A CIDADE NO BRASIL 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 MANTORRAS GRANDE CONFUSÃO MANTORRAS NÃO ESTÁ MUITO FELIZ PEDRO MANTORRAS TENTAR RESOLVER AS SITUAÇÕES INDIVIDUALMENTE E CONDESSE A FRENTE DE PEDRO EMANOEL MENDOZA CONSEGRE CHEGAR PRIMEIRO DO QUE O WILLIAM AINDA MENDOZA TRABALHAR A FRENTE DO WILLIAM MARCO FREITAS COCURA VINICIUS O WILLIAM STAVA FORTE ESTA O ÚLTIM ATAQUE DO VARZIN MENDOZA A PROTAGONIZAR A LÍA UMA SITUAÇÃO QUE PERMITIU AO VARZIN QUIMBER MENDOZA GILMAR MENDOZA GILMAR QUIMBER GILMAR 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 O JORGADORES VARZINHO o Varzim irá até ao fim tentar dar o melhor para minimizar de alguma forma o resultado até aqui, embora com essa mesma tranquilidade do clube. O Rogério opte por marcação homem a homem, que tem os seus custos obviamente poderá eventualmente ter os seus custos ficando homem a homem. Mendonça para Marco Freitas à frente tem Frank Lee entra Marco Freitas Marco Paulo no corte, Mendonça mete o pé, tuque ainda Mendonça, evita a Seba entrega a Mariano Mendoça está fugindo Tony Vidigal consegue entregar da bola a Mendonça corre no meio, Marco Freitas entrou bem Marco, ganhou espaço Margarido lançamento roda bem Mendonça ganhou espaço sobre Mário Silva bem Mendonça se Gilmar estivesse um bocadinho mais à frente ainda assim equipa do Brasil, desgaste físico e psicológico e provocar desequilíbrios e não está conseguido dar mais de três toques, quatro toques no máximo e isso facilita a vida ao Brasil estão muito concentrados agora vai Mendonça vai Mendonça Tony Vidigal Margarido Mendoça falta de Mário Silva falta de Mário Silva sobre Mendoça aí está, a bola dentro não rolou a totalidade do perímetro para fora viver no azul Ibarra parte de Mário Silva Vem Mendonça Tony Vidigal na existência de Ibarra Vem Mendonça vão jogar-se mais dois minutos para além dos 90 já faz o jogo em que o Porto está mais balanceado no ataque dá necessariamente mais espaços exato é um jogador bastante rápido bastante criativo e cria muitas dificuldades Mendoça Marco Freitas é Mendoça passo para Procopenco Verzinha a entrada da área do futebol com o Porto 5 agora Ovchirnikov é defesa do Ovchirnikov com um grau de dificuldade elevadíssimo é exatamente uma grande defesa e mais uma desconcentração que tem acontecido variedíssimas vezes ao longo do jogo e que o Moutinho já fiz referência atrás talvez o subconsciente dos jogadores do Porto esteja também no outro lugar é um lance corrido não seria tão condenável mas um lance de bola parada a aparecer neste caso fumo tão à vontade naquela sustancialmente já conseguiu ter mais posse de bola já conseguiu circular já teve capucho mais aberto na direita e Rubens Júnior a aparecer bastantes vezes sobre o lado esquerdo tirando sempre com os eventos com algum perigo isso obviamente que começou a criar esse desgaste tanto físico psicológico na defesa do Borzin que até aí se tinha comportado bastante bem com o público a passagem à fase seguinte a última imagem foi perfeitamente positiva e o técnico Bologna também a referiu embora desagradável é não falhar Jardel já havia tentado o lance destes instantes antes agora Viana mas é um excelente plano respeitamente aquilo que deles tem sido dito Mendonça depois o Rodolfo jogou para Vitor Manuel abrir na direita Bologna Vinícius jogou para Mendonça tinha algum espaço para o remate agora também Tony Vidigal vamos ter a saída de Mendonça precisamente esta foi mesmo a última jogada do Angolano entra com o número 20 Marge Freitas Marge Freitas Mendoza Marge 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 Mendoza pega o golo para Mendoza Mendoza agora agora o Mendoza Mendoza Vitor Vitor Mendoza Mendoza É o campeão, Doni e Vidal, já fora o jogo, já por outro ataque de Gilmar, Mendoza, por novo Gilmar, para Mendoza, o corte é de Diogo Luiz, para o perdão do coração, a expulsão do Péz Arese e a saída dos Alvides, que é efetivamente lenta, e as muitas substituições que ocorreram. Como podemos ver, por trás, é uma decisão acertada por 4, 2, 0 e 5, e continuam a chegar. Uma decisão de alegria, por parte dos alentos do Varzim. Uma altura em que o jogo está quase a terminar, o Varzim. Tchau! Boa noite. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?